Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal muito obrigado Boas ai pessoal Mais um vídeo aqui no canal Aqui do Aqui para o Speed World Online Vamos ver como é que isto corre Sabem um likezinho Subscrever o canal Aqui no canal 1 Está disponível Aqui é A canal 1 Portanto pessoal Agora deve haver pouca gente mas Vamos lá Que mate está aí cosita Acho que fizemos outra vez não foi foi Acho que é um underground Vamos ver se entra alguém Não me acredito muito mas Gostei melhor a noite Minha máquina Já sabem um likezinho no canal pessoal Subscrever Partirem ai os vídeos Mas a gente chegou aos 1000 Olha Olha Fábio BR World Olha Olha lá Qual o carro que ele leva Mais caro Bonito carro sem senhores O carro Muito bom o carro dela O carro Muito bom o carro dela O carro eu gosto O Nissan 200SX Está espetáculo Vamos lá Vamos lá Da um bugzinho de vez em vez Mas isto Não vai ser fácil de passar Com este carro aqui neste Espera Espera que o bug vai passar saint Vamo que vamo! Vamo embora! Vamo embora! Vamo embora Ciroco! Vamo embora! Vamo embora! Vamo embora! Jamanta do caralho! Jamanta! Só vem meia hora depois Vamo embora! Vamo embora! Vamo embora! Melgas o caneco! O Onix! Onde é que eu já ando? Vamo lá! Deve ser o voo! Dispatch!!! We need the road block! ASAP! Let's go! Ah, porra é a porra dos pneus. Ah, porra é a porra dos pneus, cara. Vamo que vamo. Outra vez, oh jovem. Oh, não sabes o que queres tu. Só empata. Só empata este gajo. Oh, faz focaria, oh. Oh, Fabio do Aldo. Ah, satisfeito? Satisfeito? Para esta porra, pá. Para esta porra que tu fizeste. Oh, Fabio do Caneco. Puxado com estes gajos, pá. Não queres coisas? Não vem para cá, meu. Pó, não é que tu me este gajos do Caneco. Oh, faz aqui uma Alena. Pó, pá. É que ninguém lhe deixa um gajonhado para vir. Pó. Veste aos foguetes de fim de ano. Vamos a ver se está aqui alguém Alena. Um abraço. Likezinho pessoal. Likezinho. Subscreve o canal. Se a gente chegou aos 1000. Se a gente chegou aos 1000. Bem, talvez chegamos aos 200. Depois aos 300. Depois aos 400. Depois aos 500. 600. 700. 800. 900. E depois 1000. Vai ser fácil. Pode ser que por ano. Pode ser que por ano. Se lá chegue. Nunca se sabe. Não. Não vai entrar ninguém. Mais outra vez. Isto nem é fácil. Isto nem é fácil. Eu disse logo que aquela One Ground não era fácil. Aquela é difícil. Aquela já é difícil com bons casos. Mas com estes casos. Porque as menores não ajudam nada. Não vai parar. Mas enfim. Bem. Parece que as fogas não. Acho que não. Acho que não. Acho que não está a sair. Eu vou ter a sair. Mas aqui. Uma corredinha. O que é que é? Aqui. Vão dar em uma arena. Não parece, não é fácil, 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 prontamente, não é fácil, não é fácil, não é fácil, foi todo, drum se micro, fracasIran, Esta é a luxada tocando ai, essa curva Pessoal parece que isto hoje Parece que O cara é médio Pesquisa na rua Mendes treto está Cruz lá com o MR2, tenho um acerto MR2 já fui Dai Ai Ai a luz Mas que este carro é possível? Primeiro em 2019, não possível Vou dar poucas ruas Vai ligar Vai ligar Abaí ela Vamos que vamos Puxar o like Não se esqueçam do like Deixar-me passar Ah bem, obrigado Ah, foi-se a corrida Vamos Ai está O bug de Last Connection Ha 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 Este jogo não está ainda Ainda não está perfeito Vamos entrar aqui na Custação da Rota Olha o Kroisler E é logo ainda O que é que é dessa? Será que é dessa? O que é essa? Aí está o bloco da atenção Só um bocadinho Vamos que vamos Será que é desta que a gente acaba? Vamos lá E vamos, vamos Vamos lá Está de frente à carrinha Esta é a... Onde é que ela anda? Anda lá Passa lá Ha 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 Passa lá jovem Nice Boa corrida Muito boa Quatro nitros Um pronto Dois T-Links Uma jamenta Espetáculo Mais 2022 O que é que saiu? Aí um 4-6 Aí ficou mais uma gameplay Aqui do Need for Speed Online Fui E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho